Olá, estamos começando mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sempre entrevistando professores, estudiosos, pesquisadores sobre temas importantes na nossa América e também no nosso planeta. Hoje vamos tratar, por exemplo, do tema migração, migração, discriminação, xenofobia, violência contra os migrantes, então vamos discutir um pouco esse assunto. Eu comentava aqui antes do início do programa que um dos livros mais impactantes que eu tive na minha vida foi justamente o livro do Sebastião Salgado, Êxodo, que é um livro que mostra justamente, ele meio que concretiza, ele dá uma concretude a esse processo das pessoas andando pelo mundo, migrando, e não é uma migração de alguém que tem condições de ir para um lugar, comprar uma casa, essa é quase que uma fuga das pessoas que saem dos seus países, saem dos seus lugares de origem, ou premidos pela fome, pela guerra, pela violência, então esse é um tema que realmente toca muito a gente de frente. E Santa Catarina, nesses últimos tempos, tem vivido bastante esse processo com muitos migrantes, chegando não só do Haiti, depois do terremoto, mas também da África. Então, a intenção da gente é discutir esse tema com o professor Nildo Rix, que é daqui do nosso quadro do Instituto, e a professora Karine de Souza Silva, que é professora de Relações Internacionais no curso de Direito aqui da UFSC. E também participa do CRAI, que é o Centro de Referência no Atendimento a Imigrantes e Refugiados aqui de Santa Catarina. Então vai ser uma bela conversa. Começamos então, Nildo, dá uma geral aí dessa temática da migração, né? Como eu falei, esse processo muito doloroso, principalmente para os empobrecidos. É, mas há sempre, você toca num ponto essencial, Elaine, que a revolução nos transportes, o mundo tão próximo como ficou agora, ele dá a impressão de que o grosso das migrações são migrações como um ato de vontade, um desafio pessoal, a possibilidade de conhecer outros mundos, outras culturas. E ninguém deve esquecer, sobretudo as classes médias, não podem esquecer, que a migração é sempre um ato forçado. O grosso da migração é um ato forçado. Foge-se da miséria, foge-se da violência, foge-se da exploração, de todo tipo de agressão ao ser humano nos países, em especial nos países da periferia. Não há migração em massa dos estadunidenses para a América Latina. Não há migração em massa dos franceses para a África. Não há migração em massa dos ingleses para a Irlanda. Então a migração é um fenômeno da periferia para os países centrais, da pobreza para a riqueza, para a opulência. E é também, historicamente, nunca vamos esquecer isso, porque os franceses, por exemplo, que se julgam donos do mundo, como os ingleses, donos dos mares, eles supõem que os africanos escolhem a França por causa dos queijos. Eles escolhem a França porque a França tem um passado colonial tremendo, não se explica a migração massiva sem o colonialismo holandês nas Antilhas, sem o colonialismo francês nas Antilhas e na África, sem o colonialismo inglês na África, sem o colonialismo estadunidense na América Latina, porque essa predileção dos latino-americanos, especialmente dos centro-americanos, pelos Estados Unidos, porque tem a violência dos Estados Unidos, e agora dos árabes no mundo europeu, de onde nasce isso, que é uma tragédia que o extraordinário fotógrafo e de origem economista, o Sebastião Salgado, registrou nesse projeto extraordinário, que não tem fim, que é o êxodo, precisamente, as dores humanas ali, as dores provocadas pela expansão do capital. Aquilo não ocorre porque tem um governo bárbaro, ditatorial, uma discriminação de qualquer. Aquilo ocorre porque tem uma expansão do capital em escala global, que, resumidamente, precisa da nossa força de trabalho, mas não nos querem. Por quê? Esse é o ponto essencial. O primeiro mundo, a agricultura nos Estados Unidos não funciona sem o centro-americano, sem os caribenses e os mexicanos. Mas eles não querem os mexicanos, mas querem a força de trabalho mexicana. Acaso os franceses podem funcionar sem aquele extraordinário mundo africano lá dentro? E um conjunto de trabalhos não pode funcionar. Mas os franceses querem o trabalho dos africanos, mas não querem os africanos. E isso funciona com os ingleses, com os holandeses, é claro. No norte europeu havia um pouquinho mais de tolerância do que os países claramente imperialistas, mas isso é a regra do mundo. A regra do mundo é um conjunto de trabalhos e funções, mas os países que têm uma taxa de natalidade muito baixa, que são os países desenvolvidos, já não produzem a força de trabalho necessária para tocar aquele maquinário. E há também aí algo sempre essencial que não devemos recordar. Nem toda pessoa é objeto de xenofobia. Depende. Porque, por exemplo... Tem classe e tem... Tem classe e tem capacidade. Por exemplo, um cientista, um aluno treinado, altamente capacitado, pode ser negro, pode ser homoafetivo, pode ser o que quiser. Se for um grande cientista, entra no mundo estadunidense com o green card imediatamente. Mas se for, se não for um cientista capacitado, ele é discriminado imediatamente. Isso ocorre para a Europa e os dados estão aí para demonstrar cabalmente essa realidade. De tal maneira que, em primeiríssimo lugar, a gente tem que entender esse fenômeno global do capitalismo que sempre necessitou. E, por último, uma dose de cinismo e de hipocrisia dos países centrais. Pensem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que se fez desde o começo importando gente. Não existe como tal. A primeira leva... Nova Iorque não era Nova Iorque. Era Nova Holanda. Nova Amsterdã. A quantidade de holandeses que chegaram nos Estados Unidos era gigantesca. Vocês podem ver esses sobrenomes ainda que nos honraram lá. São países que se fizeram na mais absoluta miscigenação. E agora, na televisão, a gente pode ver alguém dizer que aquele mexicano, ou aquele africano, ou aquele latino-americano que chega lá é alguém que vai afetar a cultura própria deles. Mas que cultura própria? É um país que nasceu ontem. É um país que começou e nasceu dessa mescla maravilhosa que é a humanidade, que é a essência do Brasil. Então, eu diria que a primeira percepção que a gente tem que ter é essa. As pessoas migram por absoluta necessidade, por terror, por desespero, por opressão. Carine. Então, muito bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dialogar com ela. Eu estou aqui também na qualidade representante do IRENE, que é o Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais Aplicadas a Relações Internacionais. Então, alegria muito grande interagir. Do nosso departamento. Do nosso departamento aqui de Relações Internacionais. E também coordeno o NAI, que é o Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados. E fazemos um trabalho de acolhimento e de atenção a refugiados e imigrantes aqui na Grande Florianópolis. Interessante porque, enquanto você comentava, eu aqui fazia algumas anotações a respeito dessa voluntariedade. E, realmente, você tem razão nesse sentido de que a maior parte das migrações decorre desse caráter impositivo. Ou seja, as pessoas fogem da guerra, as pessoas fogem de fome, que fogem de problemas ambientais, problemas sociais e problemas econômicos. Há uma parte que é uma parte menor, que é voluntária. Mas é interessante também observar que, nos últimos tempos, nas últimas décadas, sobretudo, há uma mudança também no caráter dessa migração. no sentido de que a migração não é só tão fortemente sul-norte, por aquelas razões todas que você comentou, mas também há um processo de bastante peso e de grande importância, que é das migrações sul-sul. E aí é que o Brasil entra. E aí, pensem bem que a migração sul-sul, ela vai ocorrer justamente porque os estados do norte estabelecem muros, exatamente, estabelecem uma lógica estritamente securitária para o fenômeno da migração, sendo que muitos desses estados são aqueles que estão diretamente implicados em problemas. Mas, por exemplo, veja o caso da Síria, a guerra da Síria, ou as grandes guerras que acontecem hoje. São guerras que são provocadas por, também, participação de alguns atores. E esses atores estão na Europa, ou na América do Norte, os Estados Unidos, mas eles se fecham, então, a uma contenção e as pessoas passam a, também, tentar buscar refúgio em outros lugares. Mas, então, eu também gostaria de fazer uma definição aqui, estabelecer algumas questões, porque, por exemplo, temos o fenômeno das migrações, as migrações que significa que as pessoas saem do seu local de origem, então, pode ser voluntário ou involuntariamente, ou por questões sociais ou políticas econômicas, etc. E há, também, o fenômeno do refúgio, que é um fenômeno bastante crescente. O refúgio é aquele instituto que é utilizado, justamente, para as pessoas que são extremamente obrigadas, ou seja, para elas, não há nenhum tipo ou outro de saída, a não ser evadir daquele local de origem. Então, as pessoas podem estar sendo perseguidas, e aí, existe o Estatuto do Refugiado, a Convenção de 51, que vai tratar de quais são os motivos pelos quais as pessoas fogem, sobretudo, por grupo social, que aí, por exemplo, que é o grupo LGBT, ou, por exemplo, por nacionalidade, por raça, por opinião política. Então, tem vários os motivos dos quais as pessoas fogem. Mas é interessante, tanto, buscar a questão relacionada à ponta, por que essas pessoas fogem, ou seja, dos países de origem, mas também buscar aí que entra o Estado, e que é o nosso trabalho e o nosso compromisso, enquanto brasileiros, nesse sentido de buscar implementar políticas públicas de acolhimento para essas populações que chegam. E aí, você comentou a respeito de preconceito, e há alguns coletivos que são hipervulneráveis. São hipervulneráveis. Então, por exemplo, falou-se aqui a respeito de alguns que chegam, e que há uma facilidade mesmo, para, tanto no Brasil, como nos Estados do Norte, de ingresso... Para conseguir trabalho qualificado. Exatamente. Inclusive, até a própria União Europeia tem utilizado um termo, que é o seguinte, é o imigrante de boa fé. Claro. Imagina. O de boa fé, então, é esse. É o sujeito que é um pesquisador, o sujeito que é um... O que supõe a existência de um... De um de má fé. Exatamente. Um de má fé. Então, aí, é bem interessante, porque tanto também esses Estados... Que seria útil, ainda, identificar quem é imigrante de má fé. Como é que alguém sai de má fé do seu país? Pois é, que nem, por exemplo, o nosso Estatuto do Estrangeiro, que agora sai de vigor, mas o Estatuto do Estrangeiro, que era da década de 80, que até o momento era o que utilizávamos, então, ele diz assim, que é passível a dispulsão o imigrante que dedicasse a medicância ou vadiagem. Agora, imagina o que será a medicância ou vadiagem? Qualquer coisa que não seja. Ou seja, voltamos aos velhos tempos do Brasil colonial, em que as pessoas eram presas por vadiagem, principalmente os escravos recém-libertos, que não tinham o que fazer, não tinham onde trabalhar, e eram presos porque eram considerados vadios. Enfim, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Tchau! 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 Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, como a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre migração e discriminação. Isso aí que a gente estava falando, né, desse imigrante de má fé, né? Como é que o Estado brasileiro, por exemplo, Karine, tem condições de decidir ou definir quem é o de má fé? Porque, na verdade, a gente já sabe que o migrante bom é o que vem trazer um conhecimento especializado. Então, agora com a nova lei de imigrações, essa lei que recebeu vários vetos do presidente golpista, posso dizer assim, então essa nova legislação muda um pouco a cara e esse perfil migratório brasileiro. Agora, o interessante também é observar o seguinte, que há uma facilidade para o ingresso, para a regularização, entretanto, o que notamos na prática, que há uma dificuldade muito grande a respeito da permanência dessas pessoas, ou seja, aqui em Santa Catarina, por exemplo, as políticas que deveriam existir, políticas migratórias, como existiram, por exemplo, como se sabe, em séculos passados, mas essas políticas, elas são completamente inexistentes. Então, o Estado de Santa Catarina, que depois de uma militância muito forte da sociedade civil, nossa, inclusive aqui da universidade, o Estado abriu a possibilidade, junto com o governo federal, ainda na época do governo Dilma, da implementação do centro de referência no acolhimento a imigrantes refugiados. Então, esse centro de referência é o segundo centro de referência no Brasil, existe um em São Paulo. Então, a militância faz com que, em determinado momento, o governo do PT aceite a abertura de uma licitação e o governo do Estado, também, no início, foi muito reticente, mas depois aderiu. E aí, o que acontece é que essa licitação ocorreu já faz dois anos e, até hoje, o centro de referência está em um imbróglio jurídico. O centro de referência não foi ainda implementado. Isso significa que somos nós, a universidade, que fazemos todo o atendimento em migrantes refugiados que chegam aqui em Santa Catarina. Então, isso é interessante. Então, por um lado, temos uma normativa que agora vai entrar em vigor, a normativa intensa, a nova lei de migrações, é uma lei que é considerada, inclusive, avançada, apesar de alguns problemas por conta de vetos, mas, por outro lado, as políticas públicas de acolhimento ainda são completamente inexistentes. E eu gostaria, inclusive, de enfatizar o caso de Santa Catarina, que é muito peculiar. Porque se o Brasil é um país de imigrações, o Brasil é uma pátria de imigrações, Santa Catarina também é um Estado que é reconhecido nacionalmente por essas características e, como se sabe, há alguns séculos atrás, o Estado, bem ou mal, o Estado patrocinou a vinda de muitos imigrantes. Então, sabemos que os imigrantes que vieram, que trabalharam, etc., e tal, que têm alguns problemas com relação à implementação, mas houve políticas para o acolhimento dessas populações. E hoje em dia é completamente o contrário. Hoje em dia é completamente o contrário. Porque, inclusive, não só se nota um xenofobismo que é crescente, uma xenofobia crescente com relação a esses novos imigrantes e aos refugiados. E é um racismo. Racismo, é. Então, até obrigada por me dizer, porque é muito mais racismo do que xenofobia, se formos observar estritamente o conteúdo e a definição dos termos. Porque um imigrante europeu, quando chega aqui em Santa Catarina, É bem-vindo. Ele é muito bem-vindo, mas um imigrante haitiano, um imigrante africano. Então, temos casos, e aí eu falava com relação ao descompasso entre a norma e a aplicação na prática. Porque, por exemplo, um solicitante de refúgio, ele, segundo a norma internacional, ele tem direito, ele tem acesso à saúde, ele tem acesso à educação, ele tem acesso a várias garantias, a vários direitos. Entretanto, por exemplo, já aconteceram vários casos de um solicitante chegar com protocolo num hospital público e ele não ser atendido. Por exemplo, a própria Universidade Federal de Santa Catarina, que agora implementou uma comissão para estudar a possibilidade de acesso a refugiados, mas ainda assim os refugiados não conseguem, ou os solicitantes de refúgio não conseguem entrar na universidade. Então, são vários os direitos que são cerceados, como, por exemplo, a pessoa passa quase cinco anos na condição de solicitante. Por quê? Porque há uma ineficiência em Brasília, porque em Brasília, quem é o Conar e quem vai decidir quem pode ser considerado um refugiado vai reconhecer esse status. Então, isso demora cerca de cinco anos, quatro, cinco anos. Imagine você. É um inferno na Terra. É um inferno na Terra, porque daí o que acontece? Essas pessoas não conseguem... Aqui nós vemos o caso de pessoas que não conseguem abrir uma conta em banco. As pessoas não conseguem fazer um crediário numa loja. Ou ela vai comprar à vista, que nem todo bem, nem toda pessoa consegue comprar à vista. Ela não consegue, muitas vezes, ter acesso à saúde, não consegue, muitas vezes, ter acesso à educação. Ou seja, são pessoas que são cidadãs consideradas como cidadãs de quinta categoria. E aí, sem contar como, por exemplo, essa população que eu comentava, essa população que eu chamo de hipervulnerável, porque essa população tem mais dificuldade de conseguir emprego, de ingressar no mercado de trabalho. E aí, ou seja, é ruim para essa pessoa e é ruim também para a sociedade, porque aqui, mesmo temos atendido alguns imigrantes, nessas condições, às vezes eles chegam aqui com a reserva financeira, mas não conseguem encontrar trabalho. Daí eles vão para a rua. Vão para a rua. situação de vulnerabilidade. Então, tem situação, por exemplo, de pessoas que acabam, por exemplo, viciadas em droga. Então, claro que isso é uma minoria de uma minoria, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não existem políticas públicas e essas políticas públicas deixam as pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade. Eu diria que eu entendo quando a Karim fala da vulnerabilidade, mas a gente pode pensar que essa expressão ainda diz pouco. Ainda que ela tente alcançar, de fato, a pessoa fica completamente vulnerável porque ela está destituída completamente de qualquer direito. Inclusive, tem direito à vida. Não tem direito à vida. Isso depende dos ciclos. Eu recordo que a proposta de Santa Catarina, quando nós recebemos as primeiras levas da migração haitiana, a taxa de desemprego no Brasil era 4,7 durante o governo da presidente Dilma. E eu recordo, por exemplo, que a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, os representantes dos capitalistas aqui, saudaram a chegada dos haitianos como um fato extraordinário e positivo. Por quê? Porque era uma força de trabalho abundante. Eu lembro, por exemplo, quando ela se situou nos frigoríficos em Chapecó, eu pude vê-los nas ruas da minha cidade natal, que era Joaçaba, já no comércio de joias, de relógios, etc. Mas a indústria, que estava precisando de força de trabalho, aceitou de braços abertos essa migração. Mas bastou o ciclo econômico baixar para essas pessoas se tornarem indesejáveis. E o racismo, então, emergiu com muito mais força. Com uma forma de discriminação, claro, de dizer, bom, agora que vocês são imprestáveis para o processo de acumulação, porque o processo de acumulação já não necessita de toda essa força de trabalho, então agora vocês são indesejáveis. Num Estado que, como a gente sabe, como você registrou, na imigração italiana, por exemplo, não só foram acolhidos, como tinham direito acesso à terra. E a imigração alemã também. E a imigração alemã também, que é um meio... Austríaca. Austríaca, polaca, e isso todo o sul do Brasil. E temos direito a um meio de produção que era a terra, não é qualquer coisa. Que era uma terra, inclusive, indígena, que foi entregue e uma terra que nem era deles. O saqueio que implica. Então, é claro que a classe dominante, a burguesia, o capital, no caso da Fiesc, por exemplo, agora é uma entidade que silencia sobre a imigração. sobre essa imigração forçada. No começo, saudou, tem notas oficiais da entidade que foram tomadas pelas pessoas de boa índole como uma demonstração de que a Federação das Indústrias tinha alma. Foi a primeira demonstração de que a Federação das Indústrias, os industriais catarinenses, tinham alma. Eu fiquei até, assim, recebendo... E eles tinham mais alma que a própria população, porque, na verdade, mesmo com os industriais e os empresários aceitando essa leva, a população discriminava também. Eu sei, mas é que, além de alma, eles tinham um bolso. Então, como estão interessados em uma força de trabalho gratuita e como não tem direito nenhum e precisa do reconhecimento do Conselho Nacional de Refugiados para ter uma carta de cidadania, então, o que significa? Que se sujeita qualquer tipo de trabalho. Essa informalidade, quer dizer, pode trabalhar num frigorífico em condições muito precárias, ainda que não tenha recebido o registro nacional, Karim, ela é útil para o capital. E é claro que os organismos, geral, o Ministério do Trabalho, fazem vistas grossas, porque esse Ministério do Trabalho está cada vez mais no Ministério do Trabalho que poderia ser chamado o Ministério do Capital a serviço das regras da acumulação. Eu não quero dar com isso um tom economicista ao debate da migração, mas é claro, que nós sabemos que Santa Catarina ela tem uma concepção no geral que é a concepção dominante, ideológicamente dominante, é uma concepção racista. Contra a população negra, contra o caboclo e contra o indígena. E claro, porque é a forma de ocultar esse saqueio das terras que nós tivemos aqui desde sempre e é uma forma de manter uma sociedade que está montada no privilégio. E uma forma de não entender como é que o mundo funciona. então aquele fenômeno que nós vemos da xenofobia e do racismo nos países centrais, ele se manifesta às vezes de forma muito mais caricatural numa sociedade dependente e periférica. Porque nós não somos os ricos do mundo. Mas é claro que existe uma riqueza aqui suficiente para acolher essa gente. Porque essa gente está colocada num drama que é nosso. no caso haitiano é ainda mais cínica a resposta porque o Brasil fez parte da MINUSTA. E encabeçou a MINUSTA. Faz parte. E faz parte. E veja, está implicado diretamente e foi durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma foram, foi um, contra a minha apreciação, mas foi uma espécie de orgulho da política externa ativa no Haiti. contra as correntes que lá no Haiti defendiam o fim de qualquer tipo de ingerência. Não é? Então contrasta ainda mais. Quer dizer, a intervenção brasileira no Haiti, a MINUSTA no Haiti, a missão supostamente de paz no Haiti e pacificação no Haiti é motivo de orgulho e a sociedade reage contra a presença haitiana aqui com a conduta, o rechaço e o racismo comandando a relação entre as pessoas. É, e no próximo bloco então nós vamos falar um pouco também desse imigrante irmão, né? Esse imigrante aqui da nossa, o argentino, boliviano, chileno, que também aparece, que também chega e que também é discriminado. Tá? A gente já volta. Música 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 Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX, lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba. Destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos maus soviéticos, defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana. Também atuou no processo de libertação da África, sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados. Foi capturado e executado na Bolívia em 1967 ao tentar estabelecer uma base guerrilheira. Há que endurecer-se para não perder a ternura a Hamas. Música Música Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje falando sobre migração e discriminação. E falávamos então no bloco anterior sobre os nossos irmãos latino-americanos, como a gente vê a presença do negro africano ou haitiano, que é uma presença que se destaca pela cor. E a gente vê também uma multidão de gente que vem do Chile, da Bolívia e tal. E que também passam por privações horrorosas. A gente vê todo dia na televisão, estourando lugares de trabalho escravo em São Paulo, onde se utilizam dessas pessoas. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão aí também dos nossos migrantes-irmãos, que a gente poderia dizer mais próximos, já que somos todos uma grande casa. É, eu entendo o teu riso, Helene, mas queria dizer o seguinte, na Constituição Brasileira, está aqui, a Constituição Brasileira, esse pessoal, não lê a Constituição Brasileira, mas eu vou ler aqui, no título 1, abre a Constituição, e no artigo 4, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, independência, prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade, indefesa do país, pá, 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 parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana e de nações. A pátria grande. A pátria grande. É a Constituição. Agora, a canalha que está aqui, sentada em privilégios, ela não dá a mínima para a Constituição. Acha estranho ter um Instituto de Estudos Latino-americanos. Acha estranho o postulado bolivariano que está aqui. Isso aqui é um bolivarianismo. Bolivarianismo não é um comitê de votação apoiando o Maduro e o Chávez. Seria ridículo. Não tem a menor sentido. É que os europeus fazem a comunidade econômica europeia que a Karine estuda. Sabe como propriedade. Os Estados Unidos fizeram o NAFTA, que é um acordo de livre comércio para engabelar o México, fazer o México se tornar um país de segunda e subalternizar o Canadá. A China faz uma, como o Japão também tentou, uma co-esfera de prosperidade. E nós queremos fazer a mesma coisa, que é uma comunidade latino-americana de nações como instrumento de defesa da economia, cultura, política, militar, etc, que todo país no mundo em conflito tem que ter. E aqui tem uma elite muito analfabeta, muito ignorante, muito burra e muito safada porque ela quer manter seus privilégios, que ela não reconhece a Constituição. E é o ponto, está abrindo a Constituição brasileira, parágrafo único, dos princípios que orientam a política externa brasileira. Então veja que isso tinha que ter na América Latina uma compreensão da história latino-americana, as escolas, em tudo quanto é. A universidade é um deserto sobre isso. Mas isso também é a escola brasileira, o jornalismo brasileiro, os meios de comunicação, os empresários, os empresários mais afeitos ao lucro do que ao coração, eles entendem a relação com os demais países latino-americanos. Veja o debreche em toda a América Latina corrompendo e está em um monte de governo, eles entendem como é que é isso. Os latifundiários brasileiros ocuparam terras no Paraguai, estão aí. Na Bolívia também. Na Bolívia também. E os bancos brasileiros que podem ver agências em vários países latino-americanos, eles praticam um certo bolivarianismo orientado só pelo interesse, pelo lucro, pela ganância. E quando pensam a presença dos bolivianos em São Paulo que foram lá, como nós recordávamos aqui no intervalo, trabalhar na indústria têxtil de maneira quase escrava. Teve uma comissão parlamentar de investigação que atuou duramente em São Paulo. e nós vemos a quantidade de chilenos aqui em Florianópolis, chilenos, argentinos, bolivianos, paraguaios, que radicam aqui e como isso enriquece a nossa vida. E isso é um princípio constitucional e é um princípio que ordena a razão entre os estados. Então, uma pátria grande que não significa que o Paraguai vai se extinguir, que o Brasil vai desaparecer como Estado-nação, mas que nós vamos ter um conjunto de interesses orientado por uma lógica comum no mundo em conflito, porque os Estados Unidos não estão aqui para amolecer o jogo conosco. A comunidade econômica europeia, apesar de seus programinhas de boa intenção conosco, não está aqui para amolecer o jogo conosco com os países da periferia, nem com os africanos, nem com os asiáticos. Os chineses não estão aqui metendo a mão em tudo, fazendo investimento, projetos, etc., por caridade. E o Brasil precisa ter essa percepção, mas essa percepção ainda é muito rarefeita, Carina. Nos chamados intelectuais, nos formadores de opinião pública, no meio empresário, no meio sindical, no meio do povo, não. eu tenho uma plena convicção que no meio do povo o brasileiro é intuitivamente latino-americanista. Ele se reconhece no etos romântico do povo latino-americano, ele se conhece na cultura, ele quando viaja pela América Latina ele não se sente estrangeiro, ele se sente perfeitamente adaptado. Ele não... Tem algo intuitivo no nosso povo que é esse ser latino-americano que pulsa aqui, que contra ele esse eurocentrismo permanente. A Europa é bela e bonita. A cultura superior vem dos Estados Unidos. A tecnologia é capitalista e é from states. E ele... Mas... Briga contra aquilo que é mais difícil de mudar. A cultura é o último rincão onde a cultura imperialista penetra. Os Estados Unidos podem ficar 50 anos, 100 anos no Afeganistão. E os afegãos vão continuar comendo com as mãos. Não vai entrar o McDonald's. Vai entrar muito lentamente. E essa cultura latino-americana então é uma vitalidade que nós temos no Brasil para esse encontro com os demais países latino-americanos. Karina, e tu? O que me diz desse nosso migrante mais vizinho aqui? Então, eu vou buscar também a Constituição já que o professor Nildo nos trouxe aqui o exemplo. E olha que não é a Constituição dos meus sonhos. Pois é. Mas eu defendo. Pois é, mas veja que o artigo 5º diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade. Veja bem que coisa interessante. E daí o professor falava a respeito da alegria dos empresários quando vieram os primeiros haitianos. A mesma coisa também com relação a muitos outros aqui imigrantes da nossa região da América do Sul da América Latina etc e tal mas eles silenciam depois porque as teses de doutorado e todos os estudos já estão demonstrando que há uma super exploração desse trabalhador. Então Santa Catarina inclusive está no ranking entre os estados que mais explora os estrangeiros a força de trabalho estrangeira. Então o que acontece por exemplo o caso dos haitianos. Os haitianos são muito politizados só de lembrar da ancestralidade das raízes o Haiti foi o primeiro país negro 1804 Pois é a chegar à independência a primeira revolução negra que inclusive isso não está nos livros de história não aparece nenhuma menção dos nossos livros de política internacional e de direito internacional quando estudamos sobre os direitos civis quando estudamos sobre as liberdades das garantias Mas desculpe Galine mesmo aqui quando nós discutimos o processo de independência e prazer em 1822 parece que começou aqui e não no Haiti em 1824 Pois é e parece inclusive que essa imigração branca que veio não tinha nada a ver com a revolução haitiana porque obviamente que isso já está o fim da escravidão Claro também esses os imigrantes vieram para embranquecer a população e para evitar que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti lembrando que Bolívar inclusive esteve no Haiti duas vezes recebeu abrigo recebeu munições E recebeu uma lição histórica que era se não incluísse a distribuição de terras e a abolição dos escravos ele pega isso Não tinha o apoio Não teria o apoio das massas aqui Sim, sim para evitar que nós fôssemos contaminados com o mal exemplo haitiano Exatamente Então os haitianos são um povo que tem já no DNA essa história de luta de contestação etc e tal Então muitos deles não aceitam esse tipo de subordinação E daí o que acontece nessa nossa lei de 1980 Estatuto do Estrangeiro O Estatuto do Estrangeiro proíbe ao imigrante se filiar a um sindicato ou seja porque ele não tem direitos políticos os estrangeiros não tem direitos políticos eles tem direitos civis mas direitos políticos não ou seja é uma forma de mais uma vez Conter Conter exatamente essa população e os empresários obviamente que ficam muito felizes porque podem explorar essa força essa mão de obra essa força sem que ir mas é uma situação também por exemplo há um estudo do Instituto do Mercosul a respeito dos imigrantes da nossa região porque quando falamos sobre imigração há uma norma sobre imigrações um acordo do Mercosul que não somente se restringe aos estados que são do Mercosul mas também são os estados associados inclusive esse estudo do Mercosul dá conta que essa população também é extremamente vulnerabilizada e aí o que acontece às vezes até no estado de São Paulo há maior proteção para as populações que não são da nossa região do que as populações de fala espanhola porque por exemplo um dos problemas que eles mais enfrentam é a língua portuguesa porque eles têm dificuldade de falar aí eu falo no sentido de que às vezes tanto a sociedade civil como também a própria prefeitura de São Paulo começam a iniciar campanhas e abrir cursos por exemplo de português para estrangeiro mas essas atividades não incluem os latino-americanos os sul-americanos então ou por exemplo aqui em Santa Catarina eu falava da hipervulnerabilidade dos negros mas também essa população do Mercosul se você for por exemplo observar no centro pop a população de rua é uma população que ela é muito mais do Mercosul do que em outros lugares do mundo é bem interessante nesse sentido ou seja mas a questão é que são populações que são invisibilizadas elas não andam fora da nossa nosso alcance exatamente elas não estão no nosso alcance elas estão fora da nossa bolha então nós não vemos então silenciamos e faz de conta que não existe ainda que eu acho que aí talvez queria ter ouvido também sobre isso é o fato de que veja como tem um sentimento latino-americano um haitiano que fala francês ou crioulo ele teria mais dificuldade de se comunicar aqui mas um boliviano e um argentino não pois porque entra português e espanhol e tu quebra o galho e rapidamente aprende a despeito de ser dois idiomas já para um haitiano ou um jamaicano alguém da guiana francesa do Senegal do Senegal é claro dos africanos então nem fala já complica muito mais porque muitos dos africanos a nossa prática diz o seguinte que não só os africanos mas também os haitianos muitos deles não falam a língua do colonizador por exemplo se você for para Senegal somente 5% da população fala francês e os que nós recebemos aqui a maior parte fala Wolof ou seja eles não falam os haitianos a maior parte tem conhecimento o francês e o creole principalmente o creole nem todos falam francês mas muito mais falam francês em relação ao Senegal é falam muito mais muito mais é é muito mais agora é claro é isso que eu digo tem esse etos latino-americano tem temos comum né tem apesar de sempre haver uma discriminação é e que eu quero depois no próximo bloco da gente entrar nisso porque se nós aqui somos um país de imigrantes também que o Brasil é os negros que vieram forçados e todos os outros que vieram depois o lance seria justamente a gente se agarrar e se acolher e essa dimensão humana que não acontece por conta obviamente de todos esses processos que já falamos mas a gente já volta no próximo bloco tá bom? segura aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico e como sempre no último bloco uma dica de leitura já que estamos falando aqui de imigração e da nossa América principalmente eu vou sugerir pra vocês um livro que é uma produção aqui do Iala que chama-se O Caribe Espaço Estratégico da América Latina esse lugar é importante que agora nessa última semana passou por essa tragédia toda dos furacões não apenas o Irma mas outros furacões que passaram por ali também então é legal de conhecer um pouquinho esse espaço que muito pouco a gente conhece aqui no nosso Brasil que é esse espaço quer e bem onde fica Cuba onde fica a República Dominicana o próprio Haiti e várias outras ilhas que a gente muitas vezes nem sequer conhece o nome então é um trabalho bem legal que é fruto de uma das nossas jornadas bolivarianas fica a dica tá bom? e a gente volta então falando sobre a questão das migrações a gente conversava sobre a nossa região aqui onde inclusive temos um movimento xenófobo horroroso que é o Sul é o meu país que quer se desvincular do Brasil que odeia nordestino odeia qualquer outra coisa que não seja branca de olhos azuis como é que vocês percebem esse movimento justamente no estado numa região de imigrantes? a gente não sabe se rir ou se chora num caso desse que o Sul é o meu país é de uma ignorância de uma violência completa porque essa gente primeiro não sabe o que é um país começa com isso um país é uma comunidade de idiomas de interesses de cultura etc formada historicamente nunca nasceu um país de uma raça pura que se auto-intitulou como um país isso é de uma brutalidade de uma ignorância que não tem nem como qualificar essa gente na verdade sobre o meu Sul um país é só uma maneira de defender interesses que de outra maneira seriam inconfessáveis é mas que no senso comum aparece com muito insufla o ódio não tem esse objetivo agora eu queria dizer o seguinte na minha percepção todos esses movimentos separatistas aqui no Sul eles tem escassa entrada é eu também acho eles são marginais eles são marginais e veja que tem uma grande resistência no nosso povo porque como mostrou o Darcy Ribeiro o nosso povo tem a virtude como todos os grandes povos tem a virtude que é da miscigenação da mistura é da mistura que sai a vitalidade da raça não é de outra coisa e de todos os grandes povos todas as grandes civilizações foram de mistura todas e não só as civilizações se mostraram potências capitalistas os impérios anteriores a despeito da violência da conquista do saqueio da rapina eles se faziam na base da mistura aqui na América Latina o império incaico o império maio eles são na base da incorporação e dessa incorporação que traz riqueza inicialmente motivo do impulso conquistador mas depois traz cultura sol das alianças emerge talento então ainda bem que esses movimentos que às vezes são magnificados para que a gente mostre o que é uma situação extrema eles tem escassa capacidade de falar com a maioria do nosso povo nosso povo por exemplo no caso do Brasil todos esses movimentos separatistas nunca terão capacidade de influenciar a maior parte da população porque é impossível falar com o Brasil inteiro na toada de um separatismo pense mesmo no Rio Grande do Sul a presença negra e indígena no Rio Grande do Sul ou a presença mulata no Rio Grande do Sul incapaz pega o símbolo do gaúcho em Porto Alegre é um charrua na verdade um charrua com uma vija na terra um xeripá mas isso estão falando do Rio Grande do Sul mas poderíamos discutir também no Paraná poderíamos discutir em São Paulo imagina o que é a mistura paulista mas não é só uma mistura de origem ela é uma mistura que para continuar sendo o coração burguês do Brasil ela tem que continuar misturando a mistura não é um acidente histórico ou algo vinculado ao passado já remoto a mistura é uma lei do mundo o mundo se transforma assim e depois eu diria da rapidez das comunicações que nós podemos estar com um avião em 10 horas em Nova Iorque ou em 24 horas no mundo árabe não é muito rapidamente e agora com barcos com tudo isso que era uma realidade que era muito mais lenta 100 anos atrás a presença daquilo que nós chamamos go-outro aquele sujeito que parece como exótico que veste de maneira diferente que pensa de maneira diferente que come de maneira diferente que se comporta de maneira diferente ela é uma regra do mundo com a qual nós temos que nos acostumar e não só nos acostumar porque é uma imposição do cotidiano tal como gosto das manhã porque nasce o sol se põe todos os dias mas porque é uma regra que é a vida pulsando trazendo aquilo que tem de melhor de todas as partes do mundo para o nosso convívio e isso tem uma dificuldade grande porque a indústria cultural ela não tem essas cores do mundo a indústria cultural from states ou que vem da Europa ela é um pacote completo que vende o eurocentrismo vende uma sociedade não só branca mas baseada num modo de vida que é o modo de vida capitalista das classes médias elevadas e que não corresponde à cultura da maioria do nosso povo então as migrações continuam sendo sugerindo um certo exotismo em algo raro porque na cabeça cultural do rádio, do jornal e da televisão da série Netflix do cinema das editoras ainda comandam o eurocentrismo e uma norma da indústria cultural que é terrível que não expressa o pluralismo do mundo eles se dizem plurais mas não expressa o pluralismo do mundo é, e tem um elemento também que a Karine falou num dos blocos sobre essa migração sul-sul que a gente vê que são países empobrecidos indo para países empobrecidos a gente percebe isso também nas relações cotidianas onde os empobrecidos tem muito mais capacidade de acolher o empobrecido migrante não parece isso? não parece e também aquela lógica de identificação que você fala sobre nós latino-americanos então nós temos essa lógica de termos uma história que é uma história comum uma história de colonização isso nos faz também mais unidos mas é interessante que você mais receptivos sim e mais unidos entre nós e sentirmos mais latino-americanos porque temos um passado comum temos uma genealogia que nos une sem dúvida então independente das outras questões que são questões culturais também mas tem um processo histórico nosso que é comum é comum e isso faz com que estejamos mais solidários isso é bastante interessante daí você falava a respeito desses movimentos realmente esses movimentos eles não encontram eco eles não só não encontram eco esses movimentos que são separatistas no restante do Brasil mas mesmo aqui no sul do Brasil mesmo aqui em Santa Catarina é caricatural é caricatural mas é interessante porque há também essa lógica eurocêntrica que você comentava não só vindo da Europa dos Estados Unidos que vem que está aqui no background realmente vem dos Estados Unidos e Europa mas também os nossos meios de comunicação vejam a televisão brasileira a televisão brasileira é branca a televisão brasileira é machista assim como é esse pensamento eurocêntrico é um pensamento baseado na inferiorização do outro na subordinação um pensamento baseado numa hierarquização ou seja, a partir daí é que nós temos essa sociedade que a sociedade é branca é heteropatriarcal é machista cristã militar então se você for ver a base desse pensamento é a base que vai construir essa lógica desses movimentos que são movimentos na verdade ilógicos quando eu falo lógica mas é uma são ilógicos porque você vê que são pessoas que são imigrantes descendentes de imigrantes imagine por exemplo a comunidade imigrante brasileira nos Estados Unidos e agora resolve separar os Estados Unidos ou a comunidade turca na Alemanha resolve separar a Alemanha porque eles entendem que ali é o país deles então esse é o nosso país esse é o nosso país exatamente veja então aí quer dizer há também um elemento que é psicológico de uma crise de identidade dessas pessoas porque ao mesmo tempo que eles se sentem que eles não se sentem brasileiros eles chegando na Europa eles não são europeus chegando na Europa eles não são alemães aliás muitos deles não tem a maioria não tem nem direito a um passaporte alemão porque a ascendência é tão longa que não tem mas eles não se sentem não se sentem ou não se sentem eles se sentem mas chegam lá eles não são reconhecidos enquanto tal então ou seja se eles não se sentem brasileiros o mais lógico é que eles saiam do Brasil que vão procurar um lugar que não aqui que não aqui porque e eu tenho a impressão que não também na Europa porque quando a Europa fecha e aí que o Quirrano fala dessa coisa da racialização que a racialização não se dá apenas pelo fenótipo mas também pela origem dos nossos povos do sul então essas pessoas também são barradas nesse muro nesse muro de Trump nesses muros de não pensem eles que que passarão porque eles não passarão agora veja a Ilane registra o que é essa capacidade de acolhimento que tem nas classes populares e eu aprendi com o Manuel Limonta que é um grande cientista cubano e que é responsável por essas áreas de ponta na área de médica cubana e das grandes exportações cubanas nessa área e também foi internacionalista na África dois anos nessa gigantesca luta que os cubanos travaram para a independência da África que levava da África do Sul que levava o Nelson Mandela a dizer que o maior amigo da África do Sul era Cuba e eu lembro tem um vídeo que circula na internet o Nelson Mandela dizendo bom, eu quero saber quando é que tu vai visitar os cubanos chegaram a ter quatrocentos mil homens lutando na África do Sul o Valdir Rampinelli sempre registra aqui as batalhas fundamentais para derrubar o regime do Apartheid sob o comando dos cubanos mas eu aprendi com isso com o Manuel Limonte uma definição do que é solidariedade e em geral nas classes médias onde nós estamos onde o mundo universitário está a solidariedade aparece na forma de alguém dar um prato de comida para alguém que tem fome quando a sua mesa está farta que dá uma roupa que ele já não utiliza mais quando ele renovou o guarda-roupa que dá um sapato quando ele já não tem mais lugar para guardar sapatos dentro de casa então a solidariedade para essa gente se manifesta na forma daquilo que sobra e o Manuel Limonte disse uma coisa fundamental ele disse a solidariedade é quando a gente divide aquilo que falta aquilo que a gente não tem jesuânico se tu quiser um discurso de caráter religioso jesuânico eu prefiro dizer de caráter comunista que é a essência de um comunista no seguinte sentido dividir não aquilo que eu tenho em abundância porque isso não é solidariedade nenhuma muitas vezes você lhe dá alguma coisa que já é um estorvo na sua própria casa e ele transforma isso num ato de solidariedade quando não é um desafogo é um desapego de algo que está pesando agora dividir aquilo que falta aquilo que que tu diz bom aqui eu vou ter um camarada comigo aqui eu vou ter um companheiro comigo esse dividir aquilo que falta é o ato de solidariedade e nas classes populares como se falta sempre tudo a falta é um estado normal essas pessoas aprendem que daí eles tiram energias suficientes para tocar a vida e esse vale de lágrimas em que estão metidos é e aqui em Florianópolis a gente tem o exemplo da Ângela Dalri que é companheira inclusive nossa aqui da universidade que tem todo um trabalho também de acolhimento com os haitianos famílias haitianas voluntariamente fora de qualquer entidade e que faz justamente isso doa a própria existência tentando arrumar trabalho quer dizer é um processo de solidariedade individual digamos assim mas que concretiza isso que eu estou dizendo esse sul-sul então creio que nosso programa espero que tenha passado um pouco essa ideia de que os companheiros que chegam aqui o mundo como eu falei antes é uma casa gigante que nós todos moramos nela e a gente precisa poder andar nessa casa sem precisar pagar pedágio ou ter passaporte agradeço muito ao Nildo Ricas e a Karine obrigado por ter vindo e aqui sempre abertos nós voltamos tá bom? tchau tchau